Uuuuh, pau na máquina! Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, um recadinho rápido. Hoje, às 4 da tarde, vai rolar o campeonato oficial da Activision. Vai ser no modo Zombies Royale, aquele modo frenético. Zumbi caindo do céu, player voando, negócio louco. 4 da tarde, fb.gg barra ninextt, com dois t's. Certo? Tamo junto. Quem tiver na live vai ver a surpresinha, que eu tô organizando uma surpresinha muito forte. Eu não posso spoiler, porque perderia a graça. Mas quem tiver lá vai ver que o negócio... Tá louco, tamo chegando em outro patamar. Só cola, 4 da tarde. O link vai estar aí na descrição, no meu canal do Facebook oficial. Que todo mundo conhece, todo mundo assiste as lives ensaboadas. Sabe que o negócio é louco. Tamo junto. Ó, o meta aqui vocês já sabem, né, rapaziada? Tocou maluco aí. Agora tá acreditando na calda. Cai lá então, cai lá então. Mas pior que vai cair muito cara aí, só no soco, velho. Vamos cair nessa caçada aqui, ó. Essa caçadinha que vai ter minha luzzinha aqui. Aí só duas buze, porra, aí ó. Pô, me ajuda aqui, velho. Tem mais um cara aqui comigo. Ele tá indo? Tá aí embaixo, no meu lugar. Tá clicou, clicou agora. Clicou? Tá sem shield, velho. Pô, é isso, é isso, é isso. Peguei um. Pulou. Tem muito cara aqui, ó. Solta o EV aí, solta o EV aí, solta o EV. Solta o EV. É isso, é isso, é isso. Vejo o loadout. Corre. Corre. Me ajuda não. Tô aqui, tô aqui. Maté, maté, maté. Lamba, 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 lamba. Mais um EV, por favor. Não, nem. Peguei, peguei, peguei o EV. Não estou soltando. Checo nada. Me ajuda, me ajuda, morri. Não conseguiu, tô de nada. Alá! Ele tá aqui, pô. Agora vamos ver de lá. Peguei um. Hop. Mais um. Mais um. Mais um. Tava com os Pires na forma. O que é isso? Tá com o meu ajuda, véi? Caralho! Pô, mata o Zambi. Mata o Zambi. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Deu. Você tem balas. Você tem balas. Zambi, zambi. Mais um. Um de vida. Não tem como subir, velho. Tem que dar toda a volta. Um de vida, capa. Vem pra cá, vem pra cá. Tô dando balada nele. Matei! Por trás da parede! Let's go! Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Foda que vou matar um cara só. Isso aí é complicado. O Zambi deu Tita, né? Ó, o Zambi deu 3 Tita. Matei ele. Cara, esquerda do mapa. Alguém tinha que ir lá, hein? Não consigo pegar o Lodato. Peguei em cima do bagulho. Eu me matei! Eu me matei! Posto, posto aqui na forma. Ah, eu vi. Foi daí. Fala, não entendi. Isso tá aí em cima, tá? Embaixo. Fui. Estudando, velho. Tem um outro aqui. Mano, essa pistola é muito roubada, mano. Eu me vi. Calma, calma, calma. Passei. Tô indo verde. Toma, é 3 ca... Tinha que ter utilitária, velho. Tô me dando mole aqui, viajando. Tem que pegar a caixa do LUT, né? Vou pegar o LUT. Ah, não, vai. Não joga esse jogo mais. Juro. Não joga esse jogo mais. Let's go, guys. Bugou meu LUT, guys. Tô indo pra esse jogo mais. Tendo moleque. Falando, quero. O inimigo se estivesse caindo na área. Tendo moleque. Isso, é só o amiguinho que eu guardo. Eu tenho o av, eu tenho o av. 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 Não! Deu muito bom pra mim, mano. Você é louco, tio. É isso que é foda. O cara é que costuma jogar com os caras assim, velho. Eu tenho o av, eu tenho o av, eu tenho o av. Não, não vai embora não, por favor. Pô, cara, sacanagem que tu fez comigo. Pô, Snafão, é isso. Tá adulterada essa arma aqui, velho. Tem alguma coisa de errada com ela. Não, não tem banho. Alguém morra, por favor. Vocês tem muita grana, velho. Não, 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 não. O que é isso aí, por favor? Eu, Chess, eu, Chess, eu, Chess, eu, Chess. Onde é que tem um cara, mano? Tipo... Pra quê, mano? Foca aí, tio. Essa aqui é, essa aqui é Rai, Rai, Rai. Rasgue aí. Me ajuda a antena, me ajuda a antena. É, acho que não vai ser possível fazer essa play não, hein. Não, eu tô indo pro chinês, é, chinês tá o fervo. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Não, eu tô indo pro chinês. Mano, fácil. Não. Tem cara aqui comigo, morri. Pelo menos, pelo menos. Ai, ai. Ah, cair. Vai. Mata o cara. Mata o cara, olha. Eu sou um, pega um aqui. Estou comigo, estou comigo, estou comigo. Sim, sim, estou com você, estou com você, estou com você. Foco no zumbi agora, onze zambi, onze zambi. Tem um zambi ali, costa. Muito zambi costa. Ai! Você está playing comigo? Nossa, não é muito foda. Player ali, player ali, TQD, sua proteção. Tá adulterado esse aqui. Pegou? Enfim, moleque. Hostiles caindo na área, veja o céu. A gente entrou em você. Um máscara. Jafão, só dá o cover pra mim, vou ficar aqui no meio da aberta. I see Hostiles. Tá bom, tá bom, voltou, tá bom. Caiu que nem boss aqui, ó. Vem. Três zambi, play aqui. Será que eu mate esse play aqui? Não mata, não mata, não mata. Ah, que jeito. Mata não, mata não. Matei, foi mal. Vem zambi, vem zambi. Não, não, esse cara aqui, esse cara aqui, não foca ele. Não, tem muito cara vivo ainda, velho. O cara me socou. É isso. Ele tá na moita, ele tá na moita. Do lado de vocês aí, na moita. Foca o zambi, cinco zambi. Não mata o player. Cinco zambi. Vai, o player. Vai, ele é o último então. É ele, ele é o último. É ele, ele é o último. Não mata, não mata. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Não ganhei, não ganhei. Nossa, Tony. É arriscado, mas vai. Tô voltando, tô voltando, Tony. Dá pra ter matado zambi? Ou não? Moleque. Dá pra ter matado mais zambi? Ah, sério. Dá pra ter matado mais zambi? Ou não? Por que vocês vão bromear o zambi? Claro, o Tony tava vivo. 141, batemos. Peraí, quanto que o Stolo fez? 139 kills, batemos 141. O campi amanhã vai forte. Vem disputado, assim ó. Joga e joga. Quem jogar melhor, leva. Quem ficar menos nervoso, leva. Acompanha amanhã. As quatro da tarde até as oito. Minha camisada descompletasso paga pra ver. Minha camisada descompletasso paga pra ver. Ensabuado europeu rasgante de SMG. Ensabuado europeu rasgante de SMG. Ensabuado europeu rasgante de SMG.